oferecimento G2A G2A compra e venda de jogos baratos, link na descrição e ae galera beleza? na tabajada na parada tamo aqui com mais um vídeo do Harry Potter 2 pro playstation 1 parte 14 Harry Potter 2 que é o Harry Potter e a câmera secreta essa parte aqui galera uma parte um pouco chata temos que ir lá falar com o Lockhart só que ele ta pedindo a gente passar ele bota esses feijões aqui pra gente atrapalhar a gente e bota esses cataventa aí tu tem que ver o jeito certo galera de tu ir até lá só que é complicado to dando sempre save state porque essas partes aqui é pouco chato espera o cataventa sumir dá pra tu poder passar tem que ser rapidão tu pega aqui e libera caminho desce bem rapidão espera vai aqui ó opa vamos aqui pro lado esquerdo vamos aqui pro lado esquerdo espera vamos pra cá espera que abra caminho agora vai abra porra fiz errado tem que ficar de olho aqui galera tem que ir ó primeira coisa primeira coisa pra cá ó libera um pouco pra cá os dois vão sumir ó mas eu fui muito apressado e também não fiof delay de novo espera calma vai pegamos vai liberar aqui a passagem ó vem pra cá deve ficar bastante certo pra ver certinho ó espera vai vejam aqui vejam aqui agora aqui agora pra cá e aqui vamos pra cá ó vamos na outra área vem quem quiser salvar o jogo é e salve e salve e salve e salve state se estiver jogando no próprio formulador né se for no play 1 tem que ver agora tem que ir atrás lá do lockhart ele tá fazendo tudo isso aqui pra impedir a gente porque ele tem medo de ir na floresta só que o cara é uma farsa ninguém sabe todo mundo achava que o lockhart era um bom professor professor fodão no fim o cara é uma farsa ele tá pra cá eu tomei bem agora a pouco ó meu cabelo tá todo molhado ainda tá secando eu já tô fazendo vida aí pra nós bora ver então cuidado aqui galera essa parte é um pouco chata ó a gente consegue esses caminhos aqui tem dois caminhos aqui ó lado esquerdo e lado direito tu tem que achar o lockhart em uma dessas áreas a porta aqui se fechou vamos na porta errada acho indo pra outra aqui a gente volta tudo desde o começo a gente for pra cá ó ainda bem que eu soubei pra cá até ainda bem que eu soubei nessa área aqui opa sai cuidado aqui com esses soldados aqui pega os feijão aqui quem quiser pegar sai bora acaba com o bicho feio o 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 acho que a morta queixosa era a rapariga que foi morta pelo monstro há 50 anos ela pode saber onde fica a entrada para a câmara dos segredos o 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 boneco burro a manhã do que está controlando esse boneco é culpa tua de ser burro uma coisa controla outra coisa boneco não obedecer meu comando o 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